E aí, beleza? Dia 25 de agosto agora vai ter o segundo IGT Amplitube Day. No ano passado foram mais de 150 guitarristas gravando no mesmo dia, teve prêmio. E eu vou te falar já já a premiação desse Amplitube Day que vai ter agora dia 25. Mas ó, pra você participar, clica no link aqui embaixo, leia o regulamento, baixa sua backtrack e crie o seu solo. Crie o seu solo com o máximo de musicalidade, seja criativo, não se preocupe com esse negócio de velocidade do tio Randy Cabo Luso. Cara, seja musical, algo que a agrade, entendeu? Imagina que você tem que fazer uma música que todo mundo tem que gostar. Essa é mais ou menos a ideia. A premiação, quinto e quarto lugar será o Amplitube 4. Terceiro lugar, o curso de setup IGT mais Amplitube Orange. Segundo lugar, seis meses de bolsa de estudos na EMT Online e mais o Amplitube Mesa Buggy. E em primeiro lugar, um ano de bolsa na EMT Online e mais o iWig 2. Dia 25, eu te vejo lá. Valeu!